Oi seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Tati e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho das minhas metas literárias e dos desafios que eu me propus a fazer esse ano. Então antes de eu contar pra vocês quais são esses desafios eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e toda vez que eu mencionar algum livro, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês e vou deixar também aqui embaixo o link dele na Amazon pra você conhecer um pouquinho mais sobre ele. Lembrando que esses links são links de afiliados, então se você comprar qualquer livro ou qualquer coisa, não necessariamente livro com o meu link você acaba me ajudando e pra você não mudar nada, tá? Continua a mesma coisa, o mesmo valor. Então eu agradeço muito se toda vez que você for fazer uma compra seja na Amazon ou na Shopee, você usar os links que eu sempre deixo fixado aqui embaixo. Eu sou uma pessoa que ama listas, ama fazer metas não necessariamente que eu vou ficar bitolada naquilo que eu vou a qualquer custo querer cumprir, não é isso. As metas pra mim, as listas e tudo mais, são pra que eu tenha um guia de leitura nesse caso e que facilite a minha vida. Mas se não der pra cumprir todas também, não é uma coisa que eu vou ficar muito frustrada, tá? É mais pra, como eu disse, pra me guiar aí durante o ano. E aí eu escolhi fazer três desafios e eu vou contar pra vocês quais são esses três desafios. Tô aqui com o meu caderninho de leitura e vou contar pra vocês aí o que que eu defini. O primeiro é um desafio literário fora da caixa, que é do Instagram Plots e Plots. Foi criado por esse Instagram e eu vou deixar aqui pra vocês o arroba. E aí lá foram criados vários desafios e o que eu escolhi fazer é o de 12 livros pra 2023. E aí em cada mês existe um tema, tá bom? Alguns desses livros são livros que vocês vão ver que vai estar no outro desafio ou que estavam nos vídeos que saíram antes desse daqui. Eu vou deixar linkado no final. Que é o vídeo de metas de leituras, que é daquela tag metas de leituras. Lá eu mencionei alguns livros e alguns estão aqui nesse desafio. E no último vídeo também daqui desse canal, que foi o vídeo de 12 livros para 2023, que é somente de livros físicos que eu já tinha na estante, também algum desses livros vão estar aqui, que se encaixavam no tema, tá? Então vamos lá. Um livro da TBR de 2022 que não deu tempo de ler. Eu escolhi Como Fingir em Hollywood, que inclusive eu já li, foi o primeiro livro que eu li agora em janeiro, porque realmente ele estava na minha TBR de 2022 e não deu tempo de ler. E eu escolhi também Vergonha, que é o livro que eu tô lendo no momento e é o que eu disse que eu terminei hoje. Então eu acabei colocando dois, porque realmente eram dois que eu queria muito ter lido no ano passado e acabou não dando tempo. Óbvio que tem muito mais livros que eu queria ler, mas esses dois eram livros assim que eu já tinha até no Kindle e tudo mais. Então tá uma doida pra ler. E esse desafio aqui de janeiro eu já posso dar o check. Em fevereiro é um e-book que pegou grátis na Amazon. Gente, eu pego muitos e-books grátis na Amazon. Inclusive eu tenho um canal no Telegram onde eu divulgo todos os e-books gratuitos que eu encontro pela Amazon, que são interessantes, e outras ofertas e promoções de livros físicos. Então se você também quiser ficar por dentro de todas as ofertas e e-books gratuitos na Amazon, vou deixar aqui pra vocês o link do canal no Telegram. Entra lá que eu divulgo essas ofertas e esses e-books gratuitos diariamente. E aí aqui nessa lista eu coloquei um que eu peguei no Kindle Limited, que eu inclusive mencionei lá no vídeo de metas literárias, que é o Seu Apenas o Tocar, que é um livro cristão nacional. E eu ouvi a Grace Bridges, que é uma youtuber que eu acompanho há muito tempo, falar dele e inclusive falar da continuação. Eu tô mais interessada na continuação do que nesse primeiro, mas eu quero ler o primeiro pra depois ler a continuação. Então foi esse que eu coloquei aqui nesse mês de fevereiro, e eu tô doida já pra ler. Eu sou uma pessoa que gosta de romance, gente, de todas as formas. Eu só não sou muito fã de romance histórico, romance de época. Já li muito, principalmente de banca, antigamente, mas hoje em dia eu gosto mais de romance contemporâneo. Mas eu gosto de romance cristão, eu gosto de romance com muito drama, eu gosto de romance hot. Então assim, romance é a minha área, apesar também de eu gostar bastante de thriller. Então a lista aqui, de modo geral, vai ser isso, tá? O desafio pra março é um livro que você não leria pela capa. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, que eu não tenho esse livro físico. Aliás, desses aqui, acho que eu tenho poucos físicos de todos os que eu vou falar aqui pra vocês. Então vou deixar aqui a capinha, que é Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. É um livro que eu não leria pela capa. É um livro que talvez se eu só leia essa sinopse, eu também não leria, porque é uma vibes mais fantástica, sim. E eu não sou muito fã. Mas quando eu vi alguns youtubers que eu acompanho falando sobre esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler. Muita vontade mesmo. E assim, falando resumidamente pra vocês que não conhecem o livro, e que talvez também não fossem ler pela capa, conta a história de uma mulher que ela vai trabalhar como babá na casa de uma amiga, uma ex-amiga, alguma coisa do tipo, onde os enteados dessa amiga, quando eles estão muito nervosos, assim, eles acabam pegando fogo. Então assim, é uma coisa que não faz muito sentido pra mim, pro meu gosto literário, normalmente. Mas eu ouvi falar tão bem desse livro, da relação dessa babá com essas crianças e tudo mais, que eu fiquei com muita vontade de ler. Então eu quero ler esse livro em março. Em abril é um romance clássico, histórico ou de época? Olha eu falando que não gosto de romance histórico, clássico e de época, falando aqui pra vocês que eu vou ler um romance clássico, histórico ou de época. E aqui nesse caso, eu escolhi um que eu também peguei grátis na Amazon, que é o caso da governanta da Courtney Milan. Vou deixar aqui pra vocês. Eu acho que eu ouvi a pá do Livros e Fuxicos falando dele, não tenho certeza se foi ela, mas acredito que sim, que ela é a pessoa que eu acompanho que mais fala desse gênero literário. E assim, raramente uma história desse tipo, né, desse gênero literário me interessa, mas esse caso aqui, eu já não lembro mais nem porquê, sinceramente, porque faz tempo, eu só lembro que na época que eu vi, eu já peguei na Amazon e já coloquei na minha meta de leitura. Então, quero aproveitar esse mês pra poder ler, porque senão eu fico deixando pra depois e colocando outros que faz mais sentido pra mim na frente. Eu não vou nem falar sobre o que é esse livro, porque eu não sei muito sobre ele, já não lembro mais. Só sei que me interessou. Mas é o caso da governanta, né? Acredito que a gente vai conhecer aí a história de uma governanta. Eu lembro também que é um livro curto. Não lembro mais quantas páginas, mas eu deixo aqui na edição. Então, acho que vai ser bem tranquilo de ler. Quem sabe vai ser o livro que me faz aí mudar de opinião e me ler mais coisas desse gênero. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro. O meu problema com livros históricos e romances é que eles são muito descritivos de coisas da época que é algo que não me interessa muito. Então, assim, se você já leu algo dessa autora, me conta aqui nos comentários se o modo de escrever dela é muito descritivo também, porque aí eu já vou ficar assim, né? Vamos lá. Em maio, um livro que virou série ou filme. Eu escolhi Daisy Jones and the Six, que inclusive é um livro que está no meu vídeo de metas literárias e que vai virar série, né? E está todo mundo falando muito. Como eu disse lá no vídeo, eu não acho que é muito meu estilo de série, mas eu acho que eu vou gostar bastante do livro. Então, acredito que é a oportunidade perfeita de encaixar esse livro aí nas minhas metas de leitura. Em junho, um livro encalhado. Eu escolhi Quarto, da Madonna Hu. É um livro que está na minha estante há bastante tempo, que conta a história de uma pessoa que é mantida em cativeiro. Ela engravidou desse sequestrador, teve um filho e o livro é contado pela ótica dessa criança que vive ali presa dentro de um quarto que não conhece outro mundo além daquele. Então, acho que vai ser bem interessante. E aí já casa também com a minha meta de livro, Físicos, encalhados na estante. Em julho é um livro com representatividade. Eu escolhi The Lila Green, Não Está Nem Aí, da Ashley Blake. É um livro sáfico e eu vou ser sincera e contar que eu nunca li nenhum livro sáfico. E eu acho, pelo que eu já ouvi falar desse livro, que é uma comédia romântica, mas que tem bastante camadas e tudo mais, que vai ser muito legal, muito legal. Faz muito meu estilo, o pouco que eu já ouvi falar. E eu estou doida para ler, estou ansiosa para ler. Eu acho que muita gente já ouviu falar desse livro, é um livro bem comentado ultimamente. Conta a história da Delilah. Ela é uma fotógrafa e ela mora em outra cidade. E ela volta para a cidade dela porque a irmã, elas não são irmãs de sangue, mas viveram juntas. A mãe dessa mulher era casada com o pai da Delilah. E depois que o pai da Delilah morreu, ela foi criada por essa mulher junto com essa irmã, se eu não me engano. E ela sofreu muito na mão delas. E assim que ela pode, ela vai embora e tal. E ela volta para essa cidade para fotografar o casamento dessa irmã. E aí, nisso, ela vai acabar revendo, né? As amigas dessa irmã, que sempre a fizeram sofrer bastante. Só que os anos passaram, as pessoas mudaram. E ela vai acabar, aparentemente, tendo um romance com uma dessas amigas da irmã. Então, parece ser bem interessante, parece ser uma comédia romântica, mas eu já ouvi também falar que é bem mais profundo que isso. Eu estou interessada em ler. E aí, já estou ansiosa para chegar ao mês de julho para poder ler. No mês de agosto, o desafio é um livro que comece com a letra do seu nome. E aí, eu escolhi, teoricamente, Princesa, da Alyssa Cole. Que eu também ouvi a Pá contar. E eu fiquei super interessada. Pelo que, eu acho até ela mesmo que mencionou no vídeo. Que é uma vibes príncipe em Nova York. Só que, no caso, com a princesa. Então, assim, já achei interessante. Gostei bastante da premissa. E estou curiosa para ler. Eu já tinha colocado na minha lista de desejos. E aí, eu consegui encaixar aqui. Achei perfeito. Em setembro, é um livro com mapas ou figuras. Eu escolhi o Conde de Monte Cristo, a versão ilustrada e comentada da Zahar. Que é um livro que eu já li há muitos, muitos, muitos anos. Mas eu quero fazer essa releitura ainda mais nessa versão, né? Ilustrada e comentada. E eu acho que vai ser muito interessante. É um dos meus livros favoritos da vida. E eu acho que vai ser bem legal fazer essa releitura. Principalmente em setembro, no mês do meu aniversário. Mas é um livro muito grande. Assim, mais de mil páginas. Então, acho que vai demorar bastante para eu terminar essa leitura. Em outubro, o desafio é um livro publicado em 2023. E eu escolhi De Olho em Você, da Emilia. Que eu vou deixar a fotinho aqui para vocês também. Não sei muito mais sobre esse livro. Sei que foi lançado agora em janeiro. E eu estou bem curiosa para ler. É uma comédia romântica. Que vai tratar de pessoas gordas. Então, assim, acho que eu vou me dedicar bastante. Vou gostar bastante da leitura também. Até porque, até onde eu sei, é um Enemies to Lovers. Então, adoro. Adoro essa premissa. Acho que vai ser um clichê aí bem gostosinho de ler. Mas é até bom que ele fique lá para outubro mesmo. Porque, como é um lançamento, ele está super caro agora. Então, vamos ver até outubro se eu consigo uma promoção dele aí. Em novembro, o desafio é um livro de publicação independente. E eu escolhi O Silêncio da Alma, da Sheila Guedes. Que é uma escritora brasileira também. Eu tenho muita vontade de ler. E aí, eu consegui encaixar aqui nesse mês. E é um livro que talvez eu até leria antes, se não fosse esse desafio. Porque eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante também. Bastante romance, bastante drama. Em dezembro, o último mês, o desafio é um livro que ganhou de presente. E eu escolhi Os Doze Mandamentos, do Sidney Sheldon. Que eu ganhei há muito, muito tempo. Recentemente, eu não ganhei nenhum livro de presente. Então, eu escolhi esse que eu ganhei há muitos e muitos anos. É um livro que eu até leria antes, se não fosse esse desafio. Mas vamos deixar ele para o mês de dezembro. Tá, esse foi o desafio do Quotes e Clotes que eu falei para vocês. Como eu disse no vídeo passado, eu contei para vocês os 12 livros encalhados na minha estante. Que eu quero ler esse ano. Também tem um desafio de A a Z, que é da maritorres.b. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Adoro assistir o canal dela, os vídeos dela. Mas eu vi esse desafio lá no Instagram. Onde você vai ter que ler livros com o título que comece com as iniciais do alfabeto. Esse daqui fica mais visual, talvez se eu mostrar para vocês. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aí, porque senão vai ficar ao contrário. E aí você vai ter que ler livros durante o ano, onde se encaixa em cada inicial do alfabeto. Eu já consegui preencher aqui quatro. Com A, com C, com E e com P. Acredito que grande parte desses livros que eu falei para vocês se encaixem em muitas letras. Mas eu tenho certeza também que vai chegando mais para o fim do ano. A gente vai ver que tem letras ali como, por exemplo, W, X, Y. Y, não faço a minha ideia. E Z, que vai ser difícil encaixar, né? Então a gente vai acabar tendo que encaixar livros mais para o final do ano. Que iniciem com essas letras. Então já vou pedir para você deixar aqui nos comentários sugestões de livros que iniciem com essas letras mais difíceis, principalmente. Neste caso aqui, deste desafio, não é um desafio onde eu vou escolher os livros para depois lê-los. Eu vou lendo os livros e vou encaixando aqui. E quando chegar mais para o fim do ano, eu me preocupo com isso. De procurar livros com essas iniciais que eu não consegui preenchendo durante o ano. Se você quiser também fazer esses desafios, tanto do Pots & Plots quanto o da Mari, eu vou deixar aqui na descrição as perguntas e o que mais vocês precisarem para vocês poderem fazer também. E se você resolver fazer, eu vou gostar muito de saber. Então não esquece de voltar aqui e me contar, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar todos os links aqui para vocês, como eu disse, no box de informação. Vou pedir também para você avaliar esse vídeo. E se você não estiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Me segue lá nos meus Instagrams, tanto o pessoal quanto o de leitura, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver por aqui.